Eu vou alterar a budista do meu RG Do seguir da caixa, postar o e trocar de AP Mudar de rua, casa e imóvel No meu automóvel eu convido o fumei Um novo número, telefone, correio eletrônico Fazendo com que eu fique de uma vez por todas Livre de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura rubrica encontrar De hotel embora eu não durma De festa, de turma, de brinco e de prato Eu penso em fazer uma plástica e usar a fantástica Lente de contar Agora eu sou outra pessoa com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume do desodorante Não trato mais a minha pele com vez me tratando Mudei o gosto musical e por último jornal o que eu era assinante A senha do cartão de crédito se esse feito neto não for o bastão Só resta do meu coração fazer um transplante Só resta do meu coração fazer um transplante O que eu vou mudar o meu coração? O que eu vou mudar o meu coração? O que eu vou mudar?